Olá, seja bem-vindo ao canal do Aquarista Amador, eu sou o Rafael Roden e hoje estou aqui na loja do Aquarista Amador, que em breve vai se chamar a antiga loja Aquarista Amador, porque estamos montando a Casa do Lago, a nova loja do Aquarista Amador aqui em Joinville, no bairro Floresta. Fica ligado que a gente vai fazer um saudão no fechamento dessa loja, porque muita coisa a gente não vai levar para a próxima, vai mudar algumas coisas, então fica atento porque os preços serão arrasadores. E agora vamos responder dúvidas lá das outras redes sociais que a gente tem, para então a gente comunicar um pouquinho melhor com vocês e ajudar vocês a solucionar aqueles problemas que parecem difíceis, mas talvez seja mais simples do que você pensa. Pergunta da A2 Arquitetura sobre plantas dentro da água. É uma tendência, a gente vê que está crescendo, eu já tenho experiência pessoal disso, de um lago inteiro plantado, e eu vou falar para vocês, se você não quer dor de cabeça, tira tudo que é planta de dentro da água e fica com o lago assim, é um pouco mais esterilizado dentro. Deixa a vida interna do lago para os peixes e coloca as plantas da borda para fora. Esse é o segredo para você não se incomodar. Inclusive, das bordas para fora, não escolha plantas caducas, que são aquelas que perdem folha o ano inteiro, ou principalmente no outono, onde as folhas caem. Porque folhas pequenas que vão parar dentro do lago, vão sobrecarregar a tua filtragem e não é o pior. E a filtragem você limpa e está resolvido. Mas muitas delas vão parar no substrato, e a tua areia, que era branquinha, possivelmente vai ficar cheio de pontinhos escuros, que é algo que me procuram bastante para ajudar a resolver. Agora, especificamente de plantas dentro do lago, fica lindo para caramba. O pessoal gosta muito de ninfeia, eu também, no Fares, esse tipo de planta que lembra a tal da Vitória Regia, que dá aquela folha que fica suspensa, a raiz está lá no fundo, e costuma soltar uma flor colorida, roxa, branca, rosa. Eu acho lindíssima também, mas a carpa gosta de arrancar tudo. Então, se você vai plantar uma ninfeia, faça uma coquedama. No nosso Instagram a gente já ensinou. Pega uma manta geotêxtil, que é aquela manta de tecido não tecido, não é o TNT, é outra, é geotêxtil mesmo o nome dela. Você vai fazer, provavelmente, eu prefiro, que você faça com zeólita, um substrato para ela, plante ela, fecha em cima, amarra bem e tenta colocar num lugar onde a carpa não vai arrancar. Porque, gente, ela vai tentar. E é muito comum ela conseguir abrir um nó assim que você não imagina que ela ia dar conta, e ela dá conta. Adriana, eu gosto muito de microecossistemas. Eu mesmo já montei um aquário bola, bem pequenininho. Eu tenho alguns aqui na loja para montar que eu ainda não consegui ter tempo, mas esse tipo de mini ecossistema, microecossistema, é uma pegada que eu gosto pra caramba. É muito divertido, é rápido, fácil. Então, eu gosto muito. Agora, falando de lagos, eu bolei um sistema de lago para essa especificação, que é o kit Meu Primeiro Lago Fácil 500. É um kit pequeno, que você vai montar, vai definir o formato, tem algumas dimensões guias, e já tem uma filtragem completa com UV, com o ozônio prontinho, pra você chegar, instalar e perder tempo com aquilo que é mais importante, que é a ornamentação, é preparar o espaço, é deixar tudo bonito. Então, nós temos um produto perfeito pra essa solução. Agora, o que eu já fiz na prática, eu acho que eu já fiz testes com sistemas menores do que esse, e essa questão de temperatura, regulagem, é bem complicada mesmo, porque senão o seu peixe acaba sofrendo muito intempéria e acaba baixando a imunidade e sofrendo. Então, é quase como se fosse um aquário, né? E isso fica muito lindo. Ambientes pequenos, embaixo de escada, dentro de casa, dá pra fazer muita coisa legal. Sales, algas marroms são difíceis de combater quando a gente tá com a luminária errada. Normalmente, alga marrom tá associada a baixa qualidade de iluminação. Então, quando você tiver uma luminária melhor, ou até, talvez, só aumentar o fotoperíodo, ou seja, a quantidade de horas por dia que a lâmpada fica ligada, talvez isso já solucione o seu problema. Agora, eu vou te falar, é um problema que acontece também na minha casa. É um aquário que eu não consigo cuidar tão bem em relação ao tempo investido na manutenção, e acaba que eu deixo passar muito tempo, né? E aí começa a acontecer também o problema de alga marrom. Mas, olha, aposta em comedores de alga e tenta colocar uma luminária melhor, de melhor qualidade. Vou deixar como exemplo as Naur, da Ocean Tech, que são excelentes luminárias. Temos também já um modelo de entrada, que é a NanoLight, que também vai já te ajudar a controlar. A NanoLight, dê preferência pra Freshwater, que é aquela pra aquários de água doce e até plantados. Bora pra próxima! Ah, eu já ia esquecendo. Aqui na loja nós temos também a Aitica, que eu acho que é o lançamento mais recente da Ocean Tech, e é uma luminária top. Pensa numa qualidade de iluminação com design eficiente e bonito associado a ela. O meu terreno é cheio de olhos d'água, posso fazer um mato? Terrenos que são cheios de olhos d'água servem pra fazer água ornamental e piscina natural, mas o processo construtivo é muito mais difícil e encarece um pouco o valor da obra. Vamos lá, se você tem um lago ornamental até uns 60 centímetros, provavelmente não vai ser nenhum problema. 80? Começa a adicionar um pouquinho de problema. Agora uma piscina natural com 1,40m de profundidade vai acontecer o que aconteceu aqui na piscina da família Novaes Vieira. Quando a gente escavou, passou de um metro e pouco, parecia que tinha quebrado um cano, era água pra tudo quanto é lado. O processo se tornou mais difícil. Tivemos que colocar uma bomba drenando essa água pra fora o tempo todo, fizemos todo o trabalho que tinha que fazer, colocamos no fundo uma camada grossa de rachão, de bica corrida, são pedras detonadas que servem pra fazer estrada, compactamos muito bem com a máquina, uma camada firme de areia por cima e deixamos um buraco. Nesse buraco uma bomba jogando água pra fora o tempo todo e depois disso então a gente pôde construir o lago. Na última coisa que a gente fez foi tirar a bomba, encher aquele buraco de areia e terminar de fazer a montagem de botar água rápido. Por quê? Porque senão a água vem de baixo, levanta a lona e acaba detonando todo o trabalho e isso é bem comum. Então, se prepara pra essas etapas adicionais na hora de fazer o seu lago ou a sua piscina que vai dar tudo certo. Ah, conta com a assessoria profissional, não tenta fazer sozinho, tá? Você pode acabar desperdiçando muito dinheiro porque é um trabalho difícil nesse teu caso aí. Melanie, dá sim pra colocar outros tipos de peixe. Agora eu vou chamar atenção pra alguns detalhes, vamos lá. Pirarara, vai comer tudo que tem no seu lago. Pirarara chega a bater mais de 80 quilos, então eu já vi muitos vídeos de gente alimentando pirarara com frango inteiro. Mais de um, inclusive. E era um lago ornamental, fora do país. É impressionante, é lindo, mas avalia bem se é isso mesmo que você quer. Você vai ter que ter uma baita de uma filtragem quando esses peixes crescerem a esse ponto. Apesar de que eles também não se alimentam todo dia nessa época. Mas vamos lá. O problema de lagos sem carpas é que as carpas são os peixes que reviram o substrato e limpam a nossa areia. Lagos sem carpas tendem a ficar esverdeados, com uma camada de veludo por cima de tudo, cobrindo todas as paredes. Então fica atento a isso porque é muito importante saber desses detalhes antes da construção. Outros tipos de peixe carnívoros, em geral, também a raia pode ser usada. Só que, de novo, o último detalhe que estava faltando, temperatura da água. Não pode ter água gelada? Se você estiver, como eu, no sul do país, não vai aguentar inverno. Todo mundo que tenta, daqui a pouco vem me contar, ah, não deu certo, morreu. Aconteceu já com um cliente meu do Rio Grande do Sul, ele insistiu muito, acabou mantendo uma aruanã que ele tinha em aquário dentro do lago. E, infelizmente, nos dias mais frios do inverno, ela acabou morrendo. Então, não tenta ser super-homem, não tenta ser super-herói. E, provavelmente, não vai dar certo, você vai expor seu animal a sofrimento. Fala, Luiz, que bom te ter por aqui de novo. O Luiz acompanha a gente há muito tempo. Eu fico muito feliz, porque eu leio o nomezinho de todo mundo, eu já sei, assim, muita gente que me acompanha desde o começo, desde o lago de alvenaria, mais de 12 anos atrás, lá o primeiro vídeo. Eu fico muito feliz de ver que pessoas daquela época ainda me acompanham. Obrigado, Luiz. Sobre areia, quando a gente faz uma piscina natural, eu tento colocar por volta de 10 centímetros de substrato, porque as pessoas vão andar ali dentro, tá? Esse é o meu alvo, o meu objetivo. Nem sempre dá, às vezes não conseguimos. Mas eu tento colocar 10 centímetros de substrato. Já em lagos ornamentais, de 3 a 5 centímetros está ótimo. Isso equivale a mais ou menos 30 quilos por metro quadrado. Vai dar uma camada de 3 a 5 centímetros? Tá bom. Se o teu fundo estiver 100% nivelado, as tuas bombas não estiverem lavando a água direcionadas para a areia, para tirar areia, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bonito. Então, é só esses cuidados. Nivelar bem o fundo antes da construção, já do lago, durante a construção, e também não direcionar as bombas direto para o fundo. Direciona ela em linha reta, que o trabalho vai ficar bom. Aí, 3 a 5 centímetros, 30 quilos por metro quadrado, está muito bom. Emelie, que pergunta maravilhosa. A gente faz diversas reuniões com clientes por dia, tem reunião, explica, tira dúvida. E essa é a dúvida que mais surge, sobre o trabalho de manter uma piscina natural ou uma piscina convencional. Falo por mim, mas embasado em tudo que eu já vi, clientes e conversas extensas que a gente já teve sobre o assunto. Piscina tradicional, quase sempre você vai contratar um piscineiro, que vai na tua casa uma vez por semana, vai ter um custo de produto e de trabalho. Então, é muito mais trabalhoso uma piscina convencional do que uma piscina natural. Porque na piscina natural, você vai ter a manutenção recomendada de uma vez por mês. Tirar a manta filtrante, lavar e reinstalar. Basicamente é isso. Como a gente mostrou no nosso Instagram, depois a gente bota um trechinho aqui. Os comedores de alga fazem a limpeza das pedras o ano inteiro, depois que o lago está estabilizado. Eu montei no inverno, então eu não pude colocar comedores de alga no começo. Agora sim, eles já começaram a fazer o trabalho dele, porque estamos na primavera. Então, é muito mais simples de se manter. Eles limpam as pedras, as carpas limpam a areia e você limpa o filtro. Tenho clientes que chegaram a ficar dois anos sem limpar o filtro. Eu recomendo, de forma nenhuma. É muito tempo, vai desgastar as bombas. Porque a manutenção, ela é preventiva, para prevenir problemas, não é para corrigir problemas. A manutenção corretiva é mais cara. É quando precisa trocar as lâmpadas do UV, quando é por desgaste normal, show de bola, ele cumpriu a vida dele. Mas, às vezes, é por oscilação de rede elétrica. Outra coisa, bomba forçou demais, porque a manta estava entupida e a bomba precisou fazer mais força. Isso é uma manutenção corretiva. No caso dessa piscina que ficou dois anos sem manutenção, eu descobri que ficou dois anos sem manutenção, quando queimou as duas bombas ao mesmo tempo. E eu precisei fazer uma investigação. Como é que queima duas bombas no mesmo dia? Aí a gente foi investigando, eu perguntei para um funcionário lá do estabelecimento. Ele falou, manutenção? Bom, o que é isso? Nunca fizemos? Aí ele falou, ah, tá. Daí eu entendi o porquê que aconteceu de uma vez só tanto problema. Então, em resumo, piscina natural. Muito mais fácil de cuidar. E isso é só um dos detalhes. O que mais importa é isso. É aquela calmaria, aquele relaxamento o ano inteiro no seu jardim. A piscina é usada como piscina 1% do tempo e o lago fica ali como um lago ornamental exuberante, com movimento, com carpas, com água o ano inteiro. Então vale muito mais a pena pelo benefício, além da manutenção que ela vai trazer, tá? A nova areia super branca que nós trabalhamos aqui no Aquarista Amador, nós agregamos um produto novo, o antigo não saiu de linha, ele continua sendo vendido com um preço mais moderado. E o preço da areia super branca é um pouquinho mais alto pela dificuldade de conseguir e pelo custo do material também, né? Então, essa areia super branca, ela é diferenciada mesmo. A cor dela é inacreditavelmente branca, quartzo praticamente puro, 99,90% de quartzo puro, triturado de forma natural. Ela tem uns desafios ainda no uso, porque hoje ela ainda não é vendida lavada. Ela vem direto da extração para a gente usar nos lagos. Então, quando chega, a gente espalha, a gente precisa revirar tudo. Usa um aglutinante de poeira de piscina, filtra essa água ou descarta e vai fazendo uma lavagem no próprio lago até ficar 100%. Porém, depois que passa essa primeira aplicação, o resultado dela é inigualável. Ela é muito branca mesmo, não é sacanagem. A gente já mostrou aqui no nosso Instagram, lado a lado, as duas, e é impressionante. Esse lago vai ficar como está, porque ele vai continuar na casa. Não tem quem não veja um lago desse e não se apaixone. O próprio proprietário do imóvel decidiu ficar com ele. A gente não vai desmontar. Mas na loja nova, ou novo, a gente vai fazer uma piscina natural, um negócio mais impressionante mesmo, para te mostrar o potencial do nosso trabalho. Lá a gente vai usar areia super branca e você vai acompanhar o processo de ponta a ponta. Agora, vale a pena? Vale a pena demais. Porque substrato é uma coisa que se compra uma vez só. Não é como um produto que você usa e acaba. Você coloca e fica, como mídias filtrantes, por exemplo, sempre coloca mais. Você não vai jogar fora nunca. Então o substrato é igual, vale a pena investir. Substrato, rocha, são coisas que vão ficar para você, vão ficar para sempre. Então vai na areia super branca e você não vai se arrepender. Carlinha, água de poço ou de mina deve ser usada em últimos casos, quando não se tem outras opções. Vou dar um exemplo. O Alexandre, lá do Canto de Jurema, a pousada que acabou de fazer uma piscina natural conosco, fez ativação dessa maneira. Minha recomendação para ele foi, usa cloro, vamos começar essa piscina com cloro, deixa oxidar tudo o que tem para oxidar com cloro. Daí não vai formar alga, não vai ter problema para os peixes. E depois que a gente passar um tempinho no cloro, a gente vai para o sistema biológico. Aí a gente neutraliza o cloro utilizando o Safe, da Siquem, um produto de altíssimo rendimento que a gente usa nas nossas obras. E depois, quando colocar o peixe, faz ativação biológica junto. Desse jeito você vai ter o melhor dos dois mundos. Depois, quando é só reposição de água com água de mina ou água de poço, nesses casos aí beleza, fica lá só um gotejamento, não é um volume de água suficiente para causar problemas. Um outro detalhe, em alguns casos, alguns minerais que pode ter na água, pode avançar uma cristalização sobre o quartzo do ultravioleta, pode acabar formando uma película meio... Como é que fala? Tipo de sais, tipo de minerais, assim, acabar atrapalhando um pouco. E também podem interferir na forma como o ozônio oxida a água, tá? Mas no geral, no geral, no geral, não é assim um grande problema. E se você tem as duas opções, usa a água de abastecimento da rede que vai ser bem melhor. Alexandre, baita pergunta técnica. Eu gosto quando vem e a galera já tá estudando o assunto há mais tempo, ou já tá no hobby há mais tempo. Faz sim. Faz muita diferença a velocidade que a água passa por dentro do filtro ultravioleta. Vamos explicar. A gente chama de filtro UV, mas na verdade é um esterilizador. Ele não filtra nada. A água passa por dentro dele e é esterilizada através de raio ultravioleta. O raio ultravioleta é um comprimento de luz. Agora eu não lembro de quantos nanômetros, mas ele é um comprimento de faixa, né? De espectro, que ele vai deteriorar o DNA da célula da alga e do vírus, do fungo, de tudo que passar ali dentro. Então, ou ele vai matar a alga pelo tempo de exposição, né? O tempo que a água passou devagarzinho e essa alguinha ficou mais tempo em contato com a luz UV. Aí ele pode matar mesmo a alga, ou pelo menos ele vai deteriorar o DNA dela de uma maneira que ela não consiga se reproduzir. E a alga não reproduzindo, quando ela morrer, não vai ter uma alga repositora e o sistema vai ficar clarinho. Normalmente, quando você instala um UV da maneira correta, são três dias para a água ficar limpa, se ele estiver bem dimensionado, tá? E eu recomendo manter o UV ligado 24 horas por dia, o ano inteiro, porque dessa maneira você vai estar sempre com o seu sistema limpinho. Acontece muito de um UV queimar e o nosso cliente não vê. Passa um, dois, três meses, porque o sistema biológico vai dar conta de deixar o sistema limpo e não sobrar nutriente para a alga. Mas qualquer desequilíbrio, aí sim o lago fica verde, daí dá mais trabalho para recuperar. Então, todo mês, durante a sua manutenção mensal, dá uma olhadinha se a lâmpada está ok. E é assim que a nossa equipe profissional de campo, quando faz manutenção na casa do cliente, é assim que ela fica de olho. Todo mês, quando faz a limpeza, olha se a lâmpada está bem instalada. E, é claro, vamos falar do nosso ultravioleta, nosso esterilizador UV do Aquarista Amador. Ah, vamos pegar um para mostrar? Eu já estava esquecendo de mostrar para vocês. Olha só a ultravioleta de inox do Aquarista Amador. Gente, 10 anos de garantia no corpo, já vem de fábrica com as uniões. Então, na hora de você tirar, você vai colar um cano de 50 milímetros aqui, na hora que você precisar fazer manutenção do UV, sem gambiarra, coisa simples. Você tira a união, pode tirar o teu UV, apesar de que você nunca vai precisar tirar. Porque 10 anos de garantia no corpo, tenha certeza que você não vai ter problema, tá? Outro detalhe, lâmpada Philips, 95 watts esse modelo aqui. Altíssima qualidade, a melhor lâmpada do mundo hoje no mercado. Reator, esse também é um dos reatores mais avançados disponíveis hoje no mercado. Por quê? Se essa cabeça aqui chegar a 60 graus, a lâmpada desliga sozinha. Então, tem protetor térmico. Você não precisa olhar para a lâmpada se ela está funcionando ou não. Aqui nós temos uma luzinha, e se essa luzinha está acesa, quer dizer que a tua lâmpada está em funcionamento. Fonte blindada. Se pegar umidade, não é um grande problema. É lógico que a gente recomenda você instalar ela protegida. Mas não tem grandes problemas. Então, nós juntamos a nossa expertise de anos e anos aí no mercado trabalhando com quem manja de produzir equipamento no Brasil, que é a ENG. Então, o equipamento é fabricado pela ENG. E aqui, tem uns detalhezinhos técnicos que são exclusivos nossos. Também somos os únicos vendendo para cliente final hoje no Brasil. Saca só que coisa mais linda. Então, só por ser um acabamento em inox, isso já faz com que esse produto seja até 35% mais eficiente do que os modelos convencionais. Por quê? A luz UV bate no inox e volta. Então, ela tem uma ação dupla quando vai e quando volta. Então, isso aqui, gente... Ah, e o detalhe. O ultravioleta que a gente vendia antes de inox, ele custava mais de R$ 5.000. Esse aqui, a gente conseguiu trazer para o mercado por menos de R$ 4.000 hoje, na data da publicação desse vídeo. E com altíssima qualidade. Esse daqui equivale a 4 ultravioletas de 55 watts de plástico. É um equipamento muito superior e que dura muito mais tempo. Então, cansou de trocar corpo de UV? Chega de trocar de corpo. 10 anos de garantia. Vai para o inox e você não vai se arrepender. Galera, por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês compartilhando um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos. E eu quero também te convidar a acompanhar nosso canal do YouTube toda quinta-feira às 19 horas, que tem conteúdo novo e inédito window wire. Outra rede social que a gente é extremamente ativo, o Instagram. Lá a gente mostra o nosso dia a dia. Fica ligado, acompanha lá. Se você não tem Instagram, faz um para acompanhar a gente. Você não vai se arrepender. Muito conteúdo de qualidade. Todo dia a gente faz pelo menos uns 5 a 10 stories mostrando o nosso dia a dia, mostrando coisas variadas. Tem reels com conteúdo exclusivo que só sai lá também. E aqui no nosso YouTube tem também o shorts. Fica de olho que o nosso shorts de vez em quando sai coisa nova. Então esse não parou de sair nunca, tá? Ó, aqui do lado dois vídeos pra você escolher qual você mais gosta. Ou tá desse lado, ou tá um aqui e um aqui. E aqui no meio, o canal do Instagram. Não, o canal do YouTube. Clica aqui e se inscreve. Deixa seu comentário pra ajudar esse vídeo a espalhar um pouco mais. Valeu! E aí E aí Obrigado.